Já foi demais, mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro, toda a cidade vai Maria Rita! Maria Rita! Maria Rita! Já foi demais, mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro, toda a cidade Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou o que leva alegria Para o amor de corações brasileiros Mas o samba, queremos samba A festa de mulher, a mãe do povo vai ser E você, vamos cantando essa melodia Um Brasil feliz Nessa! Eu sou o samba Amor de corações brasileiros Sim, senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou o que leva alegria Para milhões de corações brasileiros Para milhões de corações brasileiros Para milhões de corações brasileiros Música 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 Já foi demais Mas olha o fim em vocês Quando o tempo fez O novo coração vai cantar 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 Vai cantar